Opa, e aí gente, tudo bom? Aqui é o Fred. Eu estou jogando Dukinuk Forever, estou tentando ganhar essa caraca aqui e jogar até o fim. Agora já estou na colmeia, estou penetrando dentro da colmeia. Tem peitos pra eu dar... Peraí, tem uma coisa saindo dos peitos porque eu ia dar tapinha neles, peraí. Tapinha nos peitinhos? Hum, strange silicone based life form. O silicone... O Dukinuk é terrível, velho. Morre aí, ô bichinho, senão você vai me matar, né? Então vem cá, vou te dar porrada. É? Fugiu, é? Ah, você ia tentar me pegar, né, gracinha? É isso? É isso? Vamos lá. Mesmo sem atirar, peraí então. O que tem do lado de cá? Tem uma coisa... Ah, tem esses bichos, né? Vamos lá, caí. Caiu a arma. Alguma coisa... Um celular? Ah, não! Celular! Ah, só... É, bobagem a minha. Ai, ai. Peraí então. Será que consigo não gastar munição? Puxa! Vamos lá. Cadê? Caiu os trequinhos aí, velho. Puxa! Cadê? Ô, gente. Ô, meu mouse. Ô, meu computador derretendo pra eu fazer essa gravação. Puxa! Então, o que que você jogou no chão pra mim? Nada! Nada! O que que você ganha? Ele ganha nada! Não sei o que que eu tô fazendo essa gravação. Peraí! Ah, não gostei de falar. Que pausa foi essa, né? Eu gosto de pausas dramáticas, gente. Não, cai alguma coisa. Cai alguma coisinha. Cadê a coisinha circular que explode? Cilíndrica, pra ser mais específico. Então, agora vamos também derrubar esse carinha aqui, né? Por que que não estamos fazendo nada? Me dá suas armas! O que que é isso aí? Ripper! Ah, vou trocar. Vou trocar. Vou trocar, sim. E vamos ficar com a Ripper. Aí, deixar essa arminha ruinzinha pra trás. Cara, eu tô sentindo que daqui a pouco vai... Opa, caiu uma arma aqui. Deixa eu ver. Tem mais coisa também, hein? Granada de posição. Caiu uma... Cadê outra coisa? Eu tinha visto, pô. Ah, liga! Ah, sabia! É mais uma Ripper, então tá de boa. Preciso não, né? Então tá. Então vamos continuando. Dentro da colmeia alienígena. E aí, colmeia? Tudo bem? Morreu! Ele achou que ia conseguir matar. Eu acho que tem outro tentando matar ainda. Tem outro ali. Cadê? Opa! Morreu, morreu! Aê! Pronto. Headshot! Headshot! Ha, 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 ha! O seu corpo inteiro é uma cabeça, por isso todos os tiros que eu dou são headshot. 100% headshot! 100% headshot! Aham! Cara, eu queria tanto poder ficar sem a visão noturna, mas não tá dando ainda. Tá, vamos continuar. Putz! Um beijo, velho! Tá, atira, né? Tá dando certo. Tá fugindo? Atira! Porra! Porra, velho! Porra, velho! Corre, velho! Ele só atirando em mim, mamãe! Au! Au! Corre! Au! Ui! Au! Au! Peraí, 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 peraí! Não, 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 não. Agora eu vou tirar vocês. Vocês estão longe, é isso? Não! Não! Não é legal. Pô, você acertou um no outro? Pelo de cabeça. Opa! Aí, ó. Olha eu morrendo. Agora acerta. Agora um acerta. Tá, não foi. Não foi. Cadê o outro? Tá, vem cá. Aê, redshot! Doi, redshot! Pronto! Obrigado por entrar na frente da minha arma, bichinho. Você é muito gentil. Eu desculpa ter julgado você mal. Entendeu? Só porque você estava atirando em mim. Não quer dizer que você não é gente boa. Tá ligado? É isso aí. Então aqui o meu negócio vai ser ir pro lado desse bicho feio aqui. Ah, é! Essa é a vagininha que você pula, né? Será que esse negócio explode? Vamos só testar? Peraí. Pô, não sei o que que é não, mas o que é legal é. Então a gente pula. Cai no outro negócio. E põe a empty. Opa! O que que é isso aqui? Isso aqui dá dano? Não, né? Então tá. Aham, aham. Ah, eu tenho que trazer mais um daqueles bichos pra cá. Entendi. Dá pra ver alguma coisa assim? Puta! Que pariu! Tá, vamo lá. Pip! Bichos feitos de coisas que vão ser usadas contra mim. Uma arma. Isso eu vou quebrar vocês. Cadê a outra? Agora o que que eu fiz? Ah, ficou mordido. Ah não. Não, tá de boa. Foi só uma mordidinha da língua sem querer. E agora eu estou destruindo as bombas do inimigo, porque eu não gosto de ser morto pelas bombas do inimigo. Eu não sei porque eu tenho essa voz como se eu fosse do sua, quando na verdade eu sou de Belo Horizonte, que é onde eu estou gravando essa coisa. Anos aberto. Agora nós vamos entrar aqui. A verdade é que eu tenho que deixar claro pra todos vocês que estão assistindo ali. Uh, será que eu fico com laser ou com a... Qual que eu quero? Hein, gente? Qual que eu quero? Ah, eu quero laser, velho. Beleza. Deixa shotgun pra lá. Poft. Oh, esse treco aí que você caiu é meu também. Você caiu. Você dropou. Você largou. Você soltou. Você deixou. Aham, 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 aham. E aqui a gente vai machucando as coisas. E é isso aí. Deixando esses vícios machucados. Tô bem. Aham, aham. Lá, 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 lá. Uá, lá, lá, lá. Uá, lá, lá. Uá, lá, lá. Uou, cai não, cai não, cai não. Peraí, eu tenho que ir por esse shift aqui não é o shift de Minecraft, é o shift de correr. Será que eu tenho que sair pulando aqui, velho? Ih, eu tô morto. Não, sem sacanagem. Tá, vamos lá. Pega a distância. Correu. Pulou. Pronto. Mais uma, né? Tinha aqui mais uma. Entendi. Então, vamos. Opa. Caiu no tentáculo pegajoso. Epa. Ainda bem que eu não estou. Eu não sei o que eu ia falar. Opa, peraí. Aqui também tem correr. Também tem correr e pular, né? Então, vamos centralizar um pouquinho pra direita. Aqui. Basicamente, a ideia é essa. Correu o shift. Pulou. Daê, garoto. Gente, será que eu tô ficando bom nesse... É melhor não... Ah, aqui eu vou ter que pular de novo, né? Tá. Ainda dá tempo de morrer. Caraca, cheguei no outro anos. Cadê? Cadê? Tem bichinho aqui fazendo barulho, né? Vocês vão levar tiro. Porque aqui é a lei. Cadê vocês? Ó a música de que eu vou morrer. Essa música sempre... Esses contos... Então, eles estão mortos, é isso? Que coisa tensa. Tá. Então, vamos. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos entrando dentro da comédia, porque eu tenho armas grandes, eu sou louro, eu tenho mulher, eu tenho dinheiro, eu sou duque, duque forever. Forever. Neves. É isso aí. Pê, 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 pê. Shotgun não, não precisa não, velho. Foi mal. Valeu aí. Pode ficar na moral. Iô! Aqui não sobe, aqui não sobe, então é porque é pra ir pro outro lado. É pra ir pro outro lado. O que é isso aqui? Uma coisinha aqui. O que é isso? Explosivos. Não tô gostando dessa ideia. Vai ter que explodir coisas, né? Certo. Que coisas que precisam ser... Ah, eu tenho que pular naquele negócio? Daqui? Gente, mano, eu não vou chegar lá nunca. Você tá de sacanagem que eu tenho que pular pra lá. Você tá me zoando? Sério, meu? Puts, eu vou morrer. Não, já... Não, é mais difícil. Puts, tá, então vou... Vamos tentar antes de... Muito bem. Gente, deu 10 minutos de vídeo. Muito obrigado por assistir. Esse aqui é o Walkthrough do Kilo que é Forever. Eu voltarei assim que, né, o próximo vídeo, senão meu computador derrete. Gente, obrigado por assistir. Beijo na bunda e não se esqueça de se inscrever ali em cima. O negócio é esquecido assim. Inscreva-se. Tá bom? É de graça. Valeu, tchau.